Vamos organizar a nossa vida pra 2021, só vir sucesso, 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 estudo, 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 foco, 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 roda a vinheta. Oi, aqui é a Rainha Desordes, eu sou a atriz e esse é o canal Cartas para uma Jovem Atriz, o melhor canal pra você se informar sobre o ofício. E hoje eu estou aqui pra planejar com vocês os seus, o meu 2021. Vamos ter muito foco, muita disciplina, planejar tudinho pra que nossos sonhos, nossas metas se realizem, se concretizem, né? E hoje de falar sobre isso, é importante lembrar que pra nossos sonhos, nossos desejos, nossas metas se realizarem, a gente tem que pegar a procrastinação e jogar pela janela. Então jogar fora, tira isso da gente, não vou nem falar pra vocês colocarem no bolso isso, porque procrastinar não é uma coisa boa, não é uma coisa positiva. Então joguem fora a procrastin... 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 a procrastinização, 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 procrastinar. Joga isso fora, isso não te pertence mais, a partir de hoje, não te pertence mais, você vai fazer tudo, aqui, agora, hoje, agora, vamos lá. Você não pode ser aquela pessoa que deixa tudo para depois. Eu vou fazer amanhã... Será que vem eu faço? Ah, hoje não, hoje não, hoje eu tô com dor de cabeça, hoje não, hoje eu vou fazer um negócio aí... Não! Agora, vamos fazer agora, deixa tudo pra agora, não pra depois. Mas, eu preciso lembrar, né, nós aqui, que é verdade, acho que nossa determinação, nossa força de vontade, ela vai estar escondidinha aí, a gente não vai ter vontade de fazer nada. Mas é aí que você tem que dar a volta por cima e mostrar quem manda aqui, hein? Que é você, você é a dona de si, então você vai fazer as coisas acontecerem no tempo que você quer, e é agora. E pra isso acontecer, você precisa criar um hábito, uma força de hábito. Se você quer que suas coisas aconteçam em 2021, organize as suas metas, os seus objetivos, para que tudo saia conforme planejado, ou o mais próximo possível disso. Eu separei aqui pra vocês, quantas dicas, deixa eu ver... Hum, muitas dicas, não vou nem contar porque são muitas, muitas. A primeira dica que eu tenho que pagar pra vocês é, determine quais são as suas metas. Coloque num papelzinho, pegue um papel lá e coloque quais são as suas metas. Exemplo, conseguir um emprego, fazer um curso, viajar, seja qual for a sua meta de 2021, é preciso colocar tudo na ponta do lápis pra você ter um planejamento ali detalhado de como vai ser isso. E lembre-se, pra você conseguir realizar suas metas, ela precisa estar dentro das suas condições, beleza? O meu segundo ponto aqui, minha segunda dica pra vocês aí, colocar no papel é, trace um plano bem detalhado, detalhadíssimo, pra você não perder ali o foco e saber como é que vai ser o andamento da carruagem. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó, vamos supor que você vai se mudar pra outra cidade ano que vem. Eu, eu vou me mudar pra São Paulo ano que vem, eu moro em Rio, estou em Cuiabá, por conta da pandemia, mas me mudarei pra São Paulo ano que vem. Pra eu me mudar pra São Paulo ano que vem, eu tenho que fazer um plano bem detalhado de como vai ser. Já fiz esse plano. Uma coisa que você tem que pensar é, financeiramente, conhecer a cidade, se você não conhece. No meu caso, eu conheço, então eu já morei em São Paulo, sei como as coisas funcionam. Planejar a minha chegada, então planeje a chegada de você nessa cidade. Deixe tudo pronto pra mudança. Então, é importante você detalhar todos os pontos, toda a sua caminhada, até chegar no dia exato, pra nada dar errado, pra você não ser pego de surpresa. O terceiro ponto, a terceira dica é, determine um prazo pras suas metas. É importante dar um prazo, você colocar uma data ali, fixa, pra você também não procrastinar, não deixar pra depois, e ficar enrolando, enrolando. Coloque uma data pra você seguir ela, pra você ter um foco. Olha, meu foco tal, eu não daria em janeiro. Então, em janeiro, tá. Ai, janeiro. Estarei lá. Outro ponto que você pode também colocar aí no seu planejamento é, revise quais foram os seus planos, as suas metas de 2020. Você conseguiu realizar todos por conta da pandemia? Não conseguiu? Você vai rever algum, vai colocar alguma dessas metas em jogo agora em 2021? A segunda ideia aqui pra vocês é, organize essas suas ideias, esses seus planos, em um caderno, tem um caderninho, pra você anotar todo esse planejamento aí, como vai ser. Tem esse caderno de 2021, onde, né, suas metas, seus planos serão traçados, ali serão, né, anotados pra que não se perca aí nesse, né, na nossa cabeça, não se perca aí nesse ano, que não sabemos nem como vai ser. Espero que seja melhor que 2020, 2020, todo mundo aí sofreu muito com essa pandemia, então vamos aí, vibrações positivas, espero que 2021 seja muito melhor. A minha terceira dica é, saiba dizer não. Não, Deus, por favor, não, não! Saiba dizer não, pra você não entrar em coisas que não vão até o fim, pra você não entrar em projetos que não vão sair do papel, né, pra você não entrar em armadilhas pra estragar as suas metas, pra interromper ali o seu foco, o seu planejamento. E o meu quarto ponto aqui pra vocês é o foco. Defina um foco. Não realize tudo de uma vez. Vá meta por meta, vai realizando uma por uma, porque senão também é uma coisa louca, você vai ficar perdida, vai ser muitas informações, então tenha um foco. Realize uma etapa por cada vez, uma meta por cada vez, beleza? Próxima dica é, distalhe-se. Como assim? Não entendi. Espiritualmente, fisicamente, o que é isso, Raiza? Se limpe espiritualmente. Jogue tudo que não te pertence mais, perdoe o que tiver que perdoar, se não for possível perdoar, neutraliza, né? Joga fora pensamentos negativos, pensamentos ruins sobre você, sobre o seu comportamento, sobre, né, coisas que não vão te agregar. Joga fora, perdoa, joga pra lá. O material, também, doe coisas que você não usa mais, se limpe, porque tudo isso é energia, faça a roda das energias, das vibrações girarem. Doe o que tiver que doar, venda o que tiver que vender, né, jogue fora o que tiver que jogar, mas faça a energia girar. E a minha última dica é a organização. Pra que tudo isso aconteça, você precisa se organizar muito bem, por isso, caderninho, né, anote tudo pra que tudo saia nos conformes. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas, eu espero que 2021 de vocês seja esplêndido. E que o Brasil e o mundo se recuperem dessa pandemia, e que a vida, né, volte ao prumo, a gente consiga realizar nossas vontades, né, a gente consiga abraçar o próximo, consiga ir no cinema, consiga ir no teatro, consiga trabalhar, e que, né, a nossa arte, que depende tanto do povo, depende tanto de aglomeração, possa acontecer, e todo mundo seja vacinado. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, e não se esquece de dar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho, e acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram é arroba canal cartas, no Facebook é cartas por uma jovem atriz. Beijo, até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.